Olá amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma arte feita com giz de cera. Eu adoro, vocês gostam muito, sempre pedem. E eu estou aqui com uma caixinha cheia de giz de cera. Eu tenho muitos giz aqui que eu não mostrei para vocês, então eu quero usar e mostrar aqui para vocês. Esses giz aqui são giz bem legais, que são da Crayola. Então aqui eu tenho várias, eu tenho outras marcas também, que eu quero separar aqui para vocês verem, que é óbvio que não precisa ser só os da Crayola. É que aqui tem tantos os comuns da Crayola, que tem um cheirinho bem gostoso. E tem esses misturadinhos aqui, que eu acho bem legal, que tem várias cores num giz só. Eles vieram quebrados para mim alguns, então acho que o transporte eles são mais sensíveis, então alguns vieram quebrados, principalmente esses aqui que são misturadinhos. Mas eles são giz muito legais, então tem neon também. Mas eu também tenho aqui os da Materde, que são 12 cores, são bem parecidos. E eles também são fáceis de achar, esses aqui são bem mais fáceis de achar. E aí vocês conseguem usar para fazer arte também com eles. Aqui não precisa ser só giz de cera, assim, de caneta. Pode ser giz de cera normal. Esses de caneta eu sei que a Stadler tem, a B, que tinha, né? Agora eu não sei se tem mais. Então tem várias marcas que tem esse com caneta. Particularmente, eu sempre compro esses aqui para minha filha levar na escola, porque eu acho que ele faz menos sujeira no estojo, sabe? Então eu gosto bastante dele aqui para quando ela leva na escola. E para não fazer tanta sujeira, mas assim, pode usar os giz que vocês tiverem. Eu gosto muito da textura, apesar desses giz aqui da caneta, eu acho que ele não tem tanta textura. Acho que ele fica mais lisinho, ó. Esse aqui da Maped, vamos abrir ele um pouquinho mais. Então esse tom aqui é bem mais clarinho, ó. Mas olha o amarelinho que bonitinho que fica. Ficou bem texturizado. Olha esse aqui da Crayola. Então ele é bem neon. Olha só que legal. Vamos pegar aqui um misturadinho. A Crayola tem uns metálicos, ó. Esse aqui é bem misturado. Ele tem acho que três cores. E aí a gente vai rodando, ó. Então dá para criar cores divertidas também. Mas se vocês não tiverem, vocês podem usar, misturar as cores do próprio giz. Esse aqui tem roxo, marrom, rosa. E eu gosto muito dessa textura que o giz traz. Uma coisa que eu acho legal nos giz da Crayola é que ele rola uns metálicos, assim. Então além dos neon, esse aqui, por exemplo, ele é metálico, ó. Então dá para ver que ele tem um brilho diferente. Tem também, acho que, eu não sei se desses aqui tem com glitter. Esse aqui é metálico, ó. A gente consegue ver na própria, aqui ó, na própria, no giz, né. Então, olha que bonito que fica, né, gente. Mas foi o que eu falei para vocês. A gente usa o que a gente tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar prioridade aqui, eu vou separar as 12 cores que eu tenho da MAPED. Para ficar mais fáceis e mais acessíveis para vocês, se vocês quiserem brincar aqui com esse tipo de giz. Então esses aqui são os da MAPED. Então tem rosinha claro, amarelo, bege, tem marrom, preto, dois tons de azul, dois tons de verde, um laranja, um vermelho e roxo. Então tem umas cores bem legais. Porém, você vê que o da Crayola aqui, a gente já tem um tom de branco aqui, já ajuda bastante, né, gente. Então, um branco é sempre amigo aqui. E aqui tem uns tons de neon. Eu pensei em fazer umas frutinhas para a gente desenhar. Vou desenhar uma laranja aqui. Então eu não vou usar muitas coisas. Vou usar o laranja, o marrom. Então, talvez a gente possa usar o azul aqui para fazer um contraste. Então vamos ver o que dá para fazer aqui. Vamos começar com o círculo. Ah, vou aproveitar e vou separar que eu tenho aqui o neon, porque eu acho que vai ficar bonito, né? Então a gente vai usando, ó, eu tenho um laranja neon. Esse aqui é até um pouquinho mais forte. Ó, dois tons de laranja. Então vamos separar aqui para usar. Mas por enquanto eu estou dando preferência para esse aqui da Maped. Então vamos fazer... Essa primeira laranja que eu vou fazer vai ser inteira. Então a gente faz um círculo. O que é legal é que a gente pode ter a mão bem solta e o círculo não precisa ser perfeito. Eu já vou pegar o meu verdinho aqui, ó, para fazer... Eu gosto de fazer o cabinho, né? Então vamos fazer um cabinho aqui. Encaixar aqui o cabinho. Ficou um pouco grosso. Vamos ver se eu consigo apagar. Quando a gente trabalha com giz de cera, é complicado, né? A gente não consegue afinar tanto os elementos. E aí aqui a gente pode, sei lá, puxar uma folhinha. Então essa aqui foi a nossa laranjinha. E aí a gente já pode começar com os elementos escuros. Eu gosto de usar o marrom. Então eu já vou começar aqui, ó. Traçar aqui onde eu quero que fique escuro. Ah, gente, não esquece que esse papel que eu estou usando é um papel levemente texturizado. Então eu gosto de usar esse tipo de papel em vez de liso. Para trabalhar com giz, porque eu acho que aí ele dá mais ênfase na textura do giz de cera. Então aqui eu já estou pensando onde vai ser escuro. Então aqui atrás vai ser mais escuro. Mas tá vendo que eu não estou forçando a cor do giz. Porque eu quero que depois eu consiga passar o laranja em cima. Agora a gente vai pegar o laranja. A gente só tem que tomar cuidado com o giz, gente. Porque se a gente forçar demais ele quebra. Então aqui eu vou deixar o meu ponto de luz. Aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então eu também vou começar sempre com a mão solta, tá? Porque a gente está brincando aqui. Ó, então eu já escureci onde eu quero. Vou com o meu laranjinha. E aí ali onde tem... Opa, tá vendo aqui, ó. Acabei passando. Então eu arrumo discretamente. E aqui, ó. Onde eu quero os elementos de luz, eu já vou deixando mais clarinho. Vou usar um pouco desse laranja neon aqui. Esse giz, gente, ele aceita a sobreposição de camada. Desde que você não sature. O que é saturar? Forçar muito a cor no papel. Se você gastar toda a cor e esfregar no papel, ele não vai conseguir aguentar a sobreposição de camada. Mas tá vendo? Olha só. Como a gente consegue ver o marrom embaixo. O laranja em cima. E aí agora, onde a gente quer mais brilho, tá vendo? Eu usei o neon. Aí você fala, mas eu não tenho nenhum. Então vamos usar qual? O amarelo. Olha só que brilho que a gente vai dar. Então, onde a gente quer que ela fique mais destacada, a gente vem com o amarelo. E agora que a gente já definiu todas as cores, então agora é só passar e forçar. Então agora eu vou começar a forçar aqui. E agora eu vou saturar. Porque eu já defini as cores, então eu quero que fique mais forte, mais vivo. E não vou mais mexer. Então, aqui eu posso vir com um pouquinho de marrom, porque é onde eu quero um pouquinho mais forte. Mas eu já sei onde eu quero essa cor. Que já é onde tava. Aqui eu volto com o meu laranja. E aí agora eu só vou arrumando esses detalhes aqui. Ó, posso colocar um pouquinho de marrom aqui. Pra escurecer. E o giz é um material tão bacana, que se você quiser depois dar um efeito de luz, a gente pode vir aqui e dar uma apagadinha com a borracha, ó. Que aí ele vai criar esse efeito de luz. Então ainda eu acabei apagando demais. Então eu vou arrumar. Eu queria, eu quero que fique tipo uma bolinha aqui, né? Então eu venho aqui e vou fazer esse formato aqui de bolinha. Talvez aqui, ó. E aí eu posso vir, sei lá, com amarelo, que eu quero que dê mais brilho. E aí eu vou mover aqui esse branco, se ele pega, ó. Que legal, esse branco aqui da crayola ajudou bastante, ó. Então ele deu mais, um pouco mais de brilho. Então a gente consegue arrumar umas partes aqui, se vocês acharem que há essa necessidade. A gente também pode usar um marronzinho aqui, fazer umas bolinhas, umas manchinhas. Porque a casca da laranja, ela é áspera, né? Então se vocês quiserem criar... Vou abrir aqui um pouquinho mais. Vai depender também muito da marca do giz. Tem giz que pega mais, tem giz que é mais fácil. Isso também varia, tá? Mas esses giz, eu não sei porquê, mas esses giz que... Eu não sei se é a composição do giz que fica no... Nesse... Nessa caneta. Eles... Eu acho que eles misturam melhor. Eles são menos encerados, encaroçados, vamos dizer assim. Do que o giz de cera. O giz de cera, aquele que a gente tá acostumado, eles são mais encaroçadinhos. Que foi o que eu falei pra vocês. Tipo aquele da craiola mesmo. É... Que é super encaroçadinho também. Mas eu também acho lindo. Então fica muito... É... A critério do efeito que vocês querem dar. Tá vendo? É que eu não consegui afinar muito... O cabinho. Então eu usei preto, usei verde. Agora eu vou usar o preto aqui pra dar uma... Uma afinada. Posso também usar um pouquinho de preto aqui. Pra criar essas manchinhas. Mas eu não quero muito não. Queria mais que ficasse o marrom. Tá vendo aqui, ó? O preto criou essa mancha. Mas nada que a gente possa ou apagar ou vir com laranja aqui. Pra dar uma amenizada na cor. Então isso é que é legal do giz. A gente vai mexendo. Eu vou usar aqui. Eu quero que aqui tenha mais brilho. Então eu já vou criar uma... Ah, vamos usar o verde claro, né? Então... Às vezes a gente precisa apontar. Opa, não tanto. Porque se a gente deixar muita ponta, ele quebra. Vocês podem usar o preto pra escurecer. O marrom pra escurecer. Eu particularmente gosto de usar o azul pra escurecer o verde. Vamos ver se esse azul aqui, esse azul aqui... É porque os dois azuis são clarinhos. Olha que interessante. Não é um azul muito escuro. Então eu não vou conseguir escurecer muito o verde, não. Eu acho que eu vou ter que usar ou o marrom ou o preto. Vamos ver aqui, ó. É. O meu marrom aqui vai servir mais do que o azul. Eu gosto de escurecer sempre com o azul escuro, tá? Mas é o que eu falo pra vocês. A gente vê as possibilidades. A gente também poderia escurecer com o vermelho. Porque são complementares, né? Aqui, pessoal, outra dica que eu acho bacana é que a borracha, ela ajuda a apagar. É claro que é bem bacana. Se você forçar bastante, ela apaga. Aqui eu tô tirando o excesso do laranja aqui, pra não richar meu caderno. Então, eu dou uma limpada. E aí, você também consegue esfumar com ela. Então, é só você pegar, ó. E usar ela delicadamente, sem forçar tanto, que ela esfuma o nosso giz. Então, se você forçar aqui, ó. Ela vai apagar. Mas se você usar ela de leve, ela esfuma aqui o giz, ó. Então, o giz que tava bem tenso. Olha só que legal que ficou. Ficou mais uma sombra aqui. Eu gostei muito do resultado, gente. É incrível o que a gente consegue fazer com o giz, né? É... Toda vez que eu desenho com o giz, eu ainda... Por mais que eu sei da capacidade do giz, eu ainda me surpreendo muito. Principalmente com o brilho. É... É... Aqui eu tô reforçando aqui só um pouquinho com o preto. Colocando bem de leve. Eu tô segurando lá atrás só pra pegar uma cor. Mas, assim, é impressionante como o giz é maravilhoso. Eu gosto muito. Eu sempre falo pra vocês. Então, eu já sou suspeita, né? Mas, assim, eu... A princípio, eu tinha pensado em fazer duas... Fazer uma laranja, uma laranja cortadinha. Mas, como eu preferi fazer bem passo a passo essa laranja aqui, pra vocês entenderem. Então, a gente vai fazer... A gente terminou esse aqui. E aí, eu aprendendo a fazer outros exercícios pra vocês poderem ir pegando a prática pra fazer outras frutas. Ou talvez até outros... É que eu acho melhor fazer só frutas e depois ir pra animais ou ir pra outros elementos aí. Eu acho que é bem bacana aqui pra vocês entenderem. É que você... Além de entender de luz e sombra, né? A gente vai entendendo os elementos. A gente vai também entendendo como mexer com giz. Que é um material super incrível, que eu amo de paixão. Bom, então eu vou ficando por aqui. Se vocês querem esses vídeos aqui com giz... Fala aí pra mim, tá, gente? Porque se vocês não falarem... Eu acabo não fazendo, né? Então, deixa aí nos comentários. Se vocês querem mais vídeos, assim, desenhando com giz. Só com giz. Pra eu poder fazer, assim, mais uma série pra vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, dê um like. Se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.